Oi gente, sou o Nicolas trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou fazer um tour pela fazenda de jipe, né? E eu tô com um pouco de medo porque choveu aqui e passou uma retroescavadeira e algumas outras máquinas aqui no caminho. E daí ficou tudo cheio de lama, mas eu acho que o jipe consegue passar. Aí as vaquinhas estão aqui, né? E eu vou pegar o jipe pra nós fazer o tour, que eu vou levar vocês agora lá na plantação, na minha lavoura, que vocês não conhecem ainda. Então eu vou pegar o jipe aqui e vou descer com ele. Ele tá um pouco sujo por causa que eu fiz umas reformas aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, vou estacionar ele aqui antes. Eu fiz mais uma garagem aqui e mudei o selo de lugar porque tava muito pouco espaço nas garagens. Agora eu vou voltar com o jipe aqui. Ih, gente, eu acho que atolou o meu jipe aqui. Não, nem no lugar subir. Gente, atolou o meu jipe. Agora não vai nem pra frente nem pra trás. Atolou aqui. Vou ter que chamar um trator. Só que o meu trator tá sem óleo e daí eu vou ter que ir lá comprar. Então só amanhã que eu vou conseguir tirar o jipe daqui. Então, e essa estrada aqui vai continuar barrenta, que vai chover mais. Então, eu vou gravar outro vídeo pra vocês amanhã. Na hora que o trator chegar eu vou postar sexta. Porque agora, pra quem não sabe, eu só posto vídeo segunda, quarta e sexta-feira. Daí eu vou chamar o trator e daí vai ser pra vocês vídeo sexta-feira. Daí o horário que vai sair são as sete horas e meia da noite. Todas terça, quarta e sexta-feira são sete e meia da noite e sai vídeo pra vocês. Gente, fiz erro aqui. Errei aqui. Os vídeos são segunda, quarta e sexta. E são sete e meia que saem os vídeos. É isso. Então, eu vou deixar o jipe aqui e eu vou ter que ir lá buscar o trator. Daí eu já vou gravar. Vou ter que buscar o óleo, buscar o trator e gravar o vídeo pra vocês. Então, fiquem ligadinhos. Compartilhe com os amigos. Se você gostou, deixe seu like, ative o sininho de notificação e se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Tchau.